E hoje a gente visita a container, a cervejaria que está causando burburinhos aí em toda a cidade e toda a região. E para contar um pouquinho dessa história de sucesso e de como começou a container, está o Zezo, um dos sócios da marca. Tudo bem, Zezo? Tudo ótimo. Obrigado pela visita. Conta para a gente como é que foi, depois de trabalhar mais de três décadas na indústria texto, se dedicar a uma grande paixão, que é a cervejaria, e está abrindo a container aí, que está rasgando elogios de todo mundo. Bom, primeiro essa história do texto, é bacana depois de uma longa história, 30 anos trabalhando aí, você conseguir transformar um hobby num negócio. E foi isso que aconteceu comigo, em especial. Os meus sócios acreditaram nessa história que a gente poderia fazer, transformar apenas uma ideia num plano de negócios, e nasceu a container, que pelo jeito, vamos dizer assim, vai bombar mesmo. E a série começou numa mesa de bar, os quatro apreciando chope, cerveja, conta para a gente como é... Até pode citar o nome dos outros sócios. Olha, nós temos um grupo de amigos, que a gente chama de Mesa 200, né, que a gente é cativo de um determinado bar na cidade, então a gente sempre se encontra lá. E ali rola muita história, né, e uma delas foi dessa proposta de ter uma cervejaria artesanal. Por que não entre amigos? Aí todos se perguntaram por que não. Então, eu que já tinha um pouco mais de experiência com isso, comentei com eles o que seria um projeto de uma cervejaria. Um olhou para o outro e disse assim, vambora, estamos nessa. E aí começou o projeto de fato da cervejaria. É uma história que já vem aí rodando pelo menos três anos. A gente está falando, discutindo, procurando a forma exata de fazer as coisas. Veio uma fase de pesquisa, fomos à Inglaterra. A nossa cervejaria, vamos dizer assim, o berço dela é a escola inglesa, né. Então a gente foi até lá, fez pesquisas, conhecemos pessoas que abriram as portas para a gente, mostraram tudo o que eles tinham para oferecer, para a gente fazer disso daqui um projeto bacana e mais próximo possível da cerveja feita lá. Quais os tipos de chope produzidos pela Container e quais os diferenciais? Bom, nós temos um mix de três produtos hoje lançados, tá, que é a nossa cerveja Joke, a Bakerloo e a Wembley. Todas essas cervejas, elas têm um nome próprio, tá. Eu poderia dizer que a nossa Joke é a cerveja Pilsen, a Bakerloo é uma P.O.A. e a Wembley é uma Blonde, tá. Todas elas com algumas características específicas. A nossa Wembley foi a primeira cerveja que nós fizemos. Essa cerveja nasceu de uma parceria, justamente de uma visita que fizemos à Windsor, numa bela cervejaria ao lado do Castelo da Rainha, o Castelo de Verão da Rainha. Então, assim, saiu uma cerveja leve, refrescante, para o verão. E fizeram em companhia, em parceria com a gente, justamente por causa da época que foi feita a cerveja, que era no lançamento da Copa do Mundo. Então, o Brasil estava na moda, vamos dizer assim, e aí eles procuraram alguém para fazer essa coisa. Eles entraram com os maltes, os lúpulos, e nós sugerimos o que pôr para dar a cara brasileira. Então, nós temos uma cerveja com frutas, tá. Esse é o grande diferencial dela. Aí as pessoas têm que vir aqui e experimentar para sentir qual é o aroma da fruta que tem dentro da nossa cerveja. Pois é, e a gente já pode estar encomendando agora para a Oktoberfest, os esquentas. Como é que está funcionando a container agora? O espaço de vocês aqui está maravilhoso, não deixa nada a desejar para qualquer pub aí, de qualquer lugar do mundo. Como é que a gente faz para estar adquirindo a container e também para estar usufruindo desse espaço que é muito bacana e o pessoal não pode marcar bobeira, porque já tem até reserva para o final do ano, né? Então, olha, nós temos hoje, assim, duas formas de a pessoa ter acesso à cerveja. Uma delas é vindo ao pub, tá, e tendo a oportunidade de tomar uma cerveja aqui no estilo inglês, nas nossas bombas, tendo um legítimo draft beer, tá, ou adquirindo o barril, tá. Elas podem vir até aqui, comprar o barril, fazer sua festa em casa, que a gente cede a chopeira, a coma de praxe e tudo mais. Para saber mais é cervejariacontainer.com.br e o Facebook é cervejariacontainer. Exatamente. Eu falei certinho porque está tudo escrito ali na minha frente, ó. Filma, linda. Zez, obrigado pela participação. E a Renata, querida, também do marketing, preparou para a gente um clipe aí de fotos super produzidas para deixar o pessoal com água na boca e vir para a contêiner, é isso? É isso mesmo, a Renata está fazendo o nosso backstage aqui dessa reportagem, vai deixar tudo um show. Com vocês um pouco mais de contêiner e fica aí a dica para vir visitar e vir experimentar com o show, que é muito bom. E a Renata, querida, também do marketing. E aí